O cientista do PKXD está trabalhando em um novo projeto Essa daí é a sua mais nova criação O Pet Paul dentro do PKXD Então é melhor eu ir correndo logo lá pra falar com ele galera Porque adivinha só Quem foi chamado pra ser o primeiro a testar o Pet Paul no PKXD Isso mesmo, fui eu mesmo Porque eu sou o maioral Então agora a gente precisa ir correndo pra falar com o cientista Pra ver esse Pet em primeira mão aqui dentro do PKXD Então se você também quer ver esse Pet aqui Já deixa o like aqui embaixo no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho E ó, faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão e não cai o dedão E agora vamos logo conversar aqui com o cientista Ei cientista, eu já estou prontinho para poder testar esse Pet Onde que ele tá, hein? Ah, peraí, o jogo novo do Paul Eu já vi esse jogo Por acaso você sabe de qual jogo ele tá falando? É um jogo totalmente assustador Não, quer dizer, ele não é tão assustador também, né Noylan? Você que é medroso Mas assim, eu achei que pra eu conseguir esse Pet Era só eu chegar aqui no cientista e falar com ele E aí ele ia me deixar comprar o Pet Mas como vocês podem ver Esse Pet ainda não tá aparecendo na loja E eu acho que não dá pra comprar Então, o preço que o cientista quer que eu pague É ver eu tomando sustos nesse joguinho Ai, ai Será que eu jogo isso? Tá, só tem uma coisa a se fazer aqui Ser bem corajoso E é isso que eu vou fazer agora Eu vou ser bem corajoso E vou pra minha casa Pra poder jogar esse joguinho, mano Mas antes, aproveitando que eu peguei meu tablet Eu preciso te mostrar essa super novidade do PKXD Acabou de chegar o novo livro ilustrado oficial do jogo E olha só que legal Esse daqui é o pacote inicial Que já vem com 10 envelopes de figurinhas Ele tá com frete grátis pra todo o país É sério, não importa em qual lugar você mora Pode testar porque é grátis E além do mais, se você utilizar o cupom Noylan Você garante 10% de desconto em todas as suas compras do site Se eu fosse você, eu clicava agora no primeiro comentário fixado E já garantiria o seu álbum do PKXD Porque quem comprar agora, além de receber antes de todo mundo na pré-venda Também vai ganhar um super brinde Que eu não vou contar qual é Mas que é muito legal Tá bom, pessoal? Então eu vim parar aqui dentro desse jogo do Paul Mas, peraí Pelo jeito, esse daqui na verdade É um mapa do Roblox Então, isso é perfeito pra gente Porque meio que eu sou acostumado a jogar Roblox E eu sou um jogador profissional de Roblox Tá, peraí Parece que esse daqui é o Paul E, meu Deus do céu Ele tá Ele tá com uma maçã em cima da cabeça Mas, por quê? Tá, ele tá falando que a gente tem que alimentar o Paul Tá, olha só Aqui tem uma geladeira com um monte de comidinha O que será que ele gosta de comer, hein? Meu Deus, a boca dele tá crescendo Ele tá com a boca aberta pra comer? Tá Meu Deus, galera Agora a nossa próxima missão é Lavar o Paul Mas, onde será que ele gosta de tomar banho, hein? Tá, já sei Tem que ser no banheiro Então, vamos dar banho nele Tá, aí agora eu tenho que pegar aqui o chuveiro E... Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega Ah, olha só O menino tá passando um sabonete nele É lógico Não dá pra tomar banho sem sabonete, né? Então, tem que passar o sabonete junto com água Tá, mas parece que ele ficou um pouco dodói Então, a gente tem que dar remédio pra ele agora Vem, Paul Vamos tomar o remédio Tá, onde é que tá guardado o remédio, hein? Tá, a menina tá com o remédio aqui Vamos deixar o Paul parado Pra ela poder cuidar dele Beleza Agora a gente tem que brincar com ele Usando uma bola Uou, parece que eu encontrei a bola Beleza Tá, deixa eu pegar aqui agora E eu tenho que brincar com ele Tá bom Eu acho que é só jogar a bola pra ele assim E... Toma Olha só que legal Toma bola Pronto Agora é só colocar ele pra dormir na caminha dele E acabou A gente pode voltar pro PK-XD Beleza Ai, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida Quer dizer Não foi tão assustador quanto eu tava imaginando Isso, na verdade, foi até engraçado Mas a parte boa é que agora a gente concluiu o desafio E isso quer dizer Que o cientista vai dar aquele pet pra gente E a gente vai ver como que ele fica aqui no PK-XD Pessoal Então vamos nessa Então vamos nessa Cientista Eu consegui concluir o seu desafio Agora passa pra cá o meu pet E olha só galera E olha só galera Meu Deus do céu Isso funcionou mesmo Apareceu aqui pra mim O pet Paul do PK-XD Mas será que isso prestou mesmo? Tá Vamos dar uma olhada aqui agora Na parte dos pets do PK-XD E pesquisar por ele É só digitar assim ó Paul Olha só isso daqui Galera Ele já tá aparecendo O pet Paul do PK-XD Olha só como ele é bonitinho Olha só Aqui também tem a parte de customização A gente pode aproveitar pra colocar aqui Alguns itens Um chapéuzinho nele Alguma coisa assim Mas eu não vou colocar nada nele não Por enquanto eu vou deixar ele padrão Do jeito que a gente conhece E esse daqui é o nosso pet Paul E olha só como ele é fofinho no PK-XD Pessoal Eu simplesmente amei o nosso novo pet É a gente só tem que levar em consideração Que ele é bem grandinho E tá quase tampando minha cabeça inteira E também ele é bem pesado Mas agora pelo menos a gente pode dar uma volta pelo mundo Com o nosso pet Paul no PK-XD E olha só como que ele fica legal pessoal Vamos aproveitar pra ver se a gente consegue Sei lá Fazer algum minigame E evoluir ele Mas é claro que a gente só vai fazer isso No próximo vídeo Então eu vou trocar de pet aqui E voltar pro meu pet favorito Que é o Ninja Pronto amigão Pode ser qualquer pet aqui no PK-XD Eu nunca vou te trocar Porque você ainda é o meu pet favorito E lembrando pessoal Que tudo que apareceu nesse vídeo aqui Foi só uma brincadeirinha Porque o pet Paul É a novidade do momento agora Então eu quis mostrar aqui pra vocês Como que seria um pet Paul no PK-XD Mas eu acho que deu pra gente ter um gostinho já E lembrando Será que um dia o PK-XD vai adicionar um pet Paul Aqui dentro do jogo? Comenta aqui embaixo se você ia gostar Porque como eu sempre falo Os admins do PK-XD Estão sempre assistindo os vídeos do canal E lendo os comentários Então Provavelmente Se vocês falarem que gostam do Paul O admin pode adicionar esse pet aqui dentro Tudo bem pessoal? Então é nóis Não esquece também Se você quiser vir jogar PK-XD comigo E fazer parte do maior grupo de investigação e espionagem Do mundo do PK-XD É só clicar aqui embaixo No botãozinho Seja membro Assim você vai entrar no meu grupinho de espiões A escolinha dos espiões Poder conversar comigo Ganhar salve nos vídeos e muito mais Clica aqui embaixo que eu tô te esperando Tudo bem? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau